Respira-se um silêncio úmido que não quebra a caçadora na sua passada. Procuram lá em baixo, algo que chamou a atenção de ambos, não há dúvida. Há que procurar um melhor local e toca abaixar a ladeira. Têm que aproximar-se sem levantar suspeita. O curso, receoso, estará atento a qualquer mudança que haja em seu redor. São momentos decisivos. Uns ramos denunciam o animal. Mas o lugar onde se encontram não é o ideal para disparar. Raffio marca com a sua carabina a posição, mas é iniludível numa mudança de posição e esperar que a peça saia para o campo aberto. Os ramos não são motivo suficiente para disparar. A respiração acelera. 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 O que é isso?